De 2022, foi o pior da vida da Janaína. Jana, como gosta de ser chamada, tá? A Thaís Travessola está aqui, vai conversar com a gente. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Jasson. Essa história, Thaís, foi acompanhar de perto porque é o seguinte, essa mulher é mãe de quatro filhos, tá? Mas perdeu o segundo deles no ano passado, num acidente de trânsito, né? Luan tinha 21 anos. Ele trabalhava de motoboy para complementar a renda e ajudar nas despesas da casa. Ele também queria dar um presente de Natal especial para a mãe. Olha só o que ele queria dar para a mãe, gente. Próteses dentárias. Mas naquele 13 de novembro, ele trabalhava até tarde para tentar alcançar esse objetivo. Mas todos os planos foram interrompidos por um motorista que atingiu Luan parado no sinal. Essas imagens são impressionantes e não saem da cabeça da Jana, a mãe. Mais revoltante ainda para ela é saber que o motorista não foi identificado até agora e continua impune. Natal passou, o ano novo também e a dor tomou conta do coração dessa mãe. Mas aí é o seguinte, a Jana percebeu que não podia deixar de ser consumida pela tristeza. E aí o que ela resolveu fazer, Thaís Travençói? Ressignificar a dor, Jasmo. Tentar fazer alguma coisa para ocupar a cabeça e também, de certa forma, para abraçar outras mães que também passam por essa dor que a gente não imagina. Essa dor que é de perder um filho. Então ela teve uma ideia, uma ideia surpreendente, só que ela precisava de ajuda. Fez um post, então, nas redes sociais que viralizou esse post. Esse post é esse aí que você está vendo. Pedir ajuda com doação de panelas. E o que ela vai fazer com essas panelas? Você entende agora, nessa reportagem que nós produzimos. Se hoje eu tenho a condição de hoje me dar amor, atenção, fazer pelos meus filhos aqui na Terra, por que que não para ele no céu? Essa é uma reportagem sobre amor e ressignificação da vida. Quem recebe nossa equipe é uma mulher de 42 anos, a Janaína, mãe de quatro filhos. Há menos de um mês, a rotina da família nesta casa mudou completamente. A Janaína passou a conviver com a pior dor que uma mãe pode ter na vida, a de perder um filho. Luan Bizute Ribeiro, de 21 anos, fazia entregas como motoboy no bairro Costeira, em São José dos Pinhais. Foi perto de uma hora da manhã, no dia 13 de novembro. Testemunhas contaram que esse carro branco bateu no motociclista que estava parado no semáforo, no sinal vermelho. O motorista não prestou socorro, fugiu. A mãe foi na delegacia dois dias depois da morte e ainda espera pela responsabilização do motorista. A gente foi atrás da polícia, pediu para a polícia, pedi essa câmera que seria essencial e a polícia não pegou. A minha indignação, eu não sei se é tão com o rapaz que bateu no meu filho ou se é com a polícia, gente. A gente paga imposto, a gente vota, a gente é cobrado disso. Mas na hora que eu preciso da polícia, na hora que eu preciso do meu direito garantido, cadê? É porque é filho de pobre? É porque não é filho de conhecido? Entendeu? É medo? Ou é descaso? Ou é preguiça? Me dê um motivo para a polícia não agir? Luan tinha o apelido de Bololo. Morava com a mãe e os irmãos nesta casa de aluguel. A Janaína trabalha como encarregada na empresa que o Luan também trabalhava durante o dia. À noite, ele fazia entregas como motoboy para complementar a renda. A ideia era conseguir dinheiro para ajudar a mãe a colocar prótese dentária para passar o Natal. Ele era muito alegre, ele morreu me dando orgulho. Ele morreu trabalhando. Ele morreu da forma mais bonita que tinha, dando orgulho para uma mãe. Foi nesse momento de dor que Janaína teve uma ideia. Olá, pessoal. Sei que esse grupo não é o foco. Estou pedindo ajuda para quem puder doar panela grande. Estou precisando, pois vou fazer uma vez por mês, doações de marmitex para moradores e crianças de rua. É uma caridade em nome do meu filho amado. A minha cozinha aqui, ela é bem pequenininha. Pode dizer que ela tem um conjugado, né? Então, assim, mais para frente, a minha ideia é ter um lugarzinho onde eu possa estar trabalhando com mais conforto e ter mais um ambiente melhor para poder estar ampliando mais essa minha ideia. Então, assim, essas marmitex, esse projeto, por conta própria, eu vou começar agora dia 13, né? Que é a data do dia que o meu filho faleceu. Então, agora dia 13 de janeiro, eu já começo a fazer, começar com esse projeto, né? Por conta própria. Então, quando eu postei lá na... Que eu postei, né? Que eu estava precisando de doações de panela. É que realmente, às vezes as pessoas não estão ocupando, né? E daí, como eu estou começando, é tudo do meu dinheiro, né? Então, se as pessoas pudessem me ajudar, que nem com panela grande, escorredor grande, né? É um dinheiro que eu já não vou ter que gastar e posso gastar em alimentos, sucos que eu vou fazer, né? Acompanhando as marmitex. A ideia é entregar marmitas no dia 13 de cada mês. Um momento de união entre mães, de cuidado com outras vidas, inspirado em vidas que já não estão mais aqui. Eu quero tentar fazer com que esse projeto dê certo, porque eu quero futuramente ser uma inspiração para todas. Porque dói muito quando eu estou no grupo e uma pessoa fala, é... Eu perdi meu filho, eu estou acamada, eu não levanto, eu estou em depressão. Que a minha intenção é essa. É ter uns dias onde nós mães que perderam os filhos, podemos nos distrair fazendo uma comida, levando para os pobres. É onde ali vai estar reunida várias mulheres que estão sofrendo a mesma dor. Entendeu? E dá a impressão que ao mesmo tempo, né? Que ao mesmo tempo que a gente vai estar reunida, fazendo ali, compartilhando a mesma dor, que a gente vai estar ajudando as pessoas, a presença dos nossos filhos vai estar com a gente. É amor na saudade, nos gestos, eternizado na pele. Na terra te cuidei. Hoje no céu, tu cuida de mim, meu anjo Luan Bizuti. Amor de mãe. Se Deus quiser, eu vou conseguir, em nome do meu filho, e alguma coisa eu vou fazer no nome do meu filho, e vai levar o nome do meu filho, que a morte dele não é em vão, entendeu? E eu vou conseguir. E vai ser um lugar maior. Vou conseguir um fogão industrial, e vou poder ajudar pessoas carentes, que o meu foco são eles. Crianças que precisam ir para a escola, e às vezes dentro de casa não tem um pãozinho, um alimento. Esse é meu foco. Já vi várias histórias, vários dramas de mães que perderam filhos, mas confesso que é a primeira vez que eu vejo uma mãe encontrar, nessa forma de solidariedade, um jeito de superar a dor. Porque eu digo sempre o seguinte, Thaís, você que ainda vai ser mãe, doutora Márcia que é mãe, não adianta eu dizer assim, não, vou me colocar, ou se coloque no lugar dessa mãe, para entender o sofrimento dela. Porque não tem, não tem, velho. Imensurável. Mas essa mãe encontrou nessa forma de solidariedade, essa forma de fazer o bem para as pessoas, superar a dor que ela sente com a perda do filho. E ela está pensando nela e nas outras mães também. Nas outras mães, para acolher essas outras mães, para ter um momento com as outras mães, para olhar uma para a outra e falar, vamos continuar. E aí é o seguinte, apesar de toda a dificuldade da vida simples dela, ela quer ajudar, ela quer fazer o bem. E a gente vai poder ajudar essa mulher. Eu queria, inclusive, convidar você a entrar nessa corrente com a gente. Manda um WhatsApp para nós aí, se você tiver panelas para ajudar essa mulher, um fogão industrial, alimentos, né? Todo dia 13. Vai fazer dois meses. E aí, doutora Márcia, o que deixa todos indignados e a família também, muito mais, porque até agora a polícia ainda não deu uma resposta em relação ao carro que bateu na moto do Luan e que acabou matando o rapaz. Sim, muito importante que essa pessoa seja identificada, para que ela possa ser responsabilizada pelo que ela fez. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente sabe que a Delegacia de São José tem um índice de sucesso muito grande e eles vão chegar lá. Às vezes é um momento que não foi possível, mas vão chegar lá. Inclusive, o fato de estar se repassando essas imagens, pode ser que alguém pegue e diz assim, eu sei quem fez isso e entre em contato com a Delegacia também, né? Qual foi o sentimento seu lá, Thais, conversando com a Jana? O sentimento, Jasson, é de revolta para essa mãe. E uma coisa que ela me contou, e aí eu lembrei que a nossa equipe já chegou aí no velório do Luan. Assim que o caso aconteceu, eles fizeram contato aqui com a equipe do Balanço Geral, a gente chegou sim aí no velório. E eu lembro que eu conversei com a prima do Luan e ela contou para a gente que eles ficam muito revoltados com o fato desse motorista fugir, não prestar socorro, por quê? Porque o Luan, ele precisava de uma bombinha, ele tinha asma. E aí testemunhas contaram para essa família que enquanto ele estava no chão, ele estava pedindo a bombinha, ele apontava para a mochila, para alguém pegar a bombinha para ele, mas na verdade já não tinha muito o que ser feito, eles não estavam encontrando a bombinha. E tanto quando chegou o socorro, segundo a família, ele já teria sido encaminhado para o hospital sem vida. Mas eles questionam isso, o fato de esse motorista não parar, não prestar um socorro, não agilizar o atendimento e até pegar a bombinha para o rapaz, que ele sempre carregava a bombinha. E a mãe contou para a gente, Jasson, que colocou a bombinha junto com o caixão. Salvar uma vida é questão de segundos, não é, doutora Márcia? É um gesto que você tenha, é um gesto que você tenha, uma consideração pela vida, pelo ser humano, numa fração de segundo pode salvar uma vida. E aí nós mostramos tantos casos de motoristas que bateram, que atropelaram, que se envolveram em acidentes com motociclistas e foram embora. Agora, esse do Luan realmente está deixando uma lição ainda maior, apesar de toda essa tragédia. A gente vai tentar ajudar a Janaína, você que está assistindo a gente. Pedimos também para que você, através do nosso WhatsApp, do 99926, diga aí como é que a gente pode ajudar a participar também desse momento, que eu acho que essa forma que ela encontrou, doutora Márcia, realmente tem um valor aí muito grande. A Jana, a gente percebe agora o porquê que ele estava trabalhando à noite. Você viu? Ele estava tentando dar para a mãe um presente que provavelmente ia mudar muito a vida dela. A gente fala isso quase todo dia aqui. Ele disse que era o sonho dele, era o sonho dele trabalhar para pegar o dinheirinho e a mãe conseguir colocar uma prótese para eles passarem o Natal, o Ano Novo, ela com o sorriso. E aí o que... Ela não está fazendo campanha para a prótese dela, ela está fazendo campanha para outras pessoas. Olha só, gente. Não é isso, Thaís? É isso. Olha a iniciativa dela. A força que ela tira da dor, né? Exatamente. Deixa aí um grande exemplo a Jana. E a gente cobra, e a gente pede para a polícia que se dedique um pouco mais, que se debruce um pouco mais para tentar aliviar a dor dessa mãe, a dor dessa família. Jovem trabalhador, né? Uma missão noturna, turno dobrado, para tentar dar um presente para a mãe. Está aqui a Janaína, olha só. Veja quantas falhas ela tem.